Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo são poucos segundos Quando eu tô com você Onde eu consigo esquecer desse mundo Então Porque você não vem Pensa nisso no desafio Quando você não vem Eu me sinto num dia Cinco, ele que foi campeão Da mais nova competição online da BDA Que tá dando vaga pro campeão Vim batalhar aqui com os MCs mais monstros do BR Ele é desconhecido Mas tem muita rima boa Representando o Rio Grande do Sul Cola pra cá, fortes! Salve família E aí suave Salve guerreiro, como que você tá irmão, ansioso? Tô bem, tô ansioso mano Imagino pai Você que começou a rimar em janeiro aí Foi campeão da BDA digital batalhando com vários Cria de rua aí, sério Sim mano Não tô nem acreditando ainda, é um sonho Máximo respeito Bora pro próximo hein Chama ele, chama ele Ei, ei Tô me ouvindo Ei, ei Essa voz é reconhecida Essa voz Essa voz Não tem como não reconhecer É um olhinho Essa voz rouca Só pode ser ele Excitante Ei, ei Aqui não Fala aí olhinho Fala aí olhinho Você chega no ouvido da Morena e fala uma coisinha com essa voz rouca As mina piram Fala aí Faço freestyle Eu sou ruim pra flertar Eu faço freestyle Aí vale Vale E aí meu mano Olhinho Você quer cara ou coroa papai? Cara Coisa que eu nunca vejo Ô peraí Deu coroa papai Forte Você escolhe quem começa Ele começa mano Começa ali Demorou Demorou Satisfação família Tamo junto Satisfação e olhinho Satisfação forte Caraca Mas olha aqui brother Repara na foto do Fortes e do olhinho Parece que sou a mesma pessoa velho Pô doideira Eu tava olhando pro Fortes Eu achava que olhinho Olhinho pro lado era um olhinho velho Na minha foto no Insta Tinha os cara falando que eu parecia E o DJ Clayton rasta Tá ligado É Tá ligado É mas É isso Bora lá Bora lá Solta o beat Satisfação forte Satisfação Tão me ouvindo suave Tão fé Ok ok Deixa essa base virar Esse é o Fortes Só que eu faço uns testes Só que eu faço uns testes Ele é o Fortes Sobrenome Não tem um frick Prestes Saca? Tipo Luiz Carlos Prestes Só que isso é cimento E hoje eu te boto na capa Ele fala que o Fortes Agora aprecia isso Mas sabe mano Você desce e pede Pra tentar ganhar de mim Por isso agora sem fim Tá ligado mano Que agora é uma história sem fim Você é muito fraco Umas rimas pai Umas rimas pai Umas rimas pai Tá Aê 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 É desce Quando rimos sou o Ares Pera pera Porque na verdade Eu sou filho de Hades Saca? E agora cê pega Faço rima que te paga O urlinho te prega Ei Mas sabe uma coisa Que você não percebeu Você é isso Só que você é o filhinho Mimado de Deus De Zeus Mas sabe mano Que agora teu corpo Já te matou E agora uma coisa Você não improvisou Claro que eu sou filho Mimado de Zeus Tá vendo como agora Eu te deixo em choque Sabe por que eu sou filho Mimado de Zeus Porque eu sou filho Do super hip hop Pega Aí mano Na real Olhinho Dois olhinho Dois olhinho Dois olhinho Dois olhinho Ah Mas sabe mano Que agora eu pego o mic Super hip hop Daqui a pouco é super hip hype Ei Com essas rima do krauk Você não compete Então cala a boca mano Que agora você aprende Não é rima do krauk Você que usou Só que cê tá vendo Como aqui cê só pesteja Não é super hip hop É você que tá de zóio Você é a super hiper mega inveja Ei Não é super mega inveja Mas sabe mano Que agora Eu venho no R.I.A.P No Procd O olhinho começou Abandonou o filho Comprou cigarro Tocou sua voz fumante E agora tá fazendo R.I.A.P Cê quer zoar minha voz legal Parei Eita danada Dá o R.I.A.P Geraldo chat botando aí Por favor Ajuda agora Vai que vai O Bob O Bob Vai descer direto Eu tava brincando Não relaxe irmão É batalha É batalha Vamos lá família 60% Deu olhinho Primeiro round 535 votos É nóis É nóis É nóis Foda Aê Vai lá fumante Essa foi brava Olhinho do derby Olhinho do derby Tá ligado Sigo na rima Mas Você só demonstra O quão fraco Que você é Zé Cê é um fracasso O forte Isso aqui é tia massa Você é uma farsa Abaixo do pé Você é olhinho Você é um fracasso Ganha o primeiro round Tá ligado mano Que agora eu não desisto Porque agora Eu te mato com a minha super hype Ele só manda o suporte Cês tão vendo o cara Como o ataque é inconstante Esse é o fortes Que só manda suportes Seu freestyle Ele é fraco Tanto suporte Que é stun Mas sabe mano Eu sou forte Se cometa uma chacina Se eu só uso suporte Desculpa Eu uso suporte E você não tem Uma construção de rima Mas sabe Que agora você se refuta Cala a boca mano Que agora Essa é a verdade Não é crua Não tenho construção Você não manda nada Como eu não tenho construção Ficando rico com rima Tô construindo casa Pros menores da quebrada Mas sabe mano Mano você fraco Tá ligado mano Que agora você fica foito Olhinho cantando Chama pro poesia acústica 8 Isso que eu não entendo E agora você tenta Cala a boca mano Só que agora você se ausenta As palavras você não sustenta Você tá vendo como esse cara Com o rap não tem love O 8 já foi E tamo no 9 Aí Cê não manja no improvisado O 8 já passou E você no presente Tá vivendo no passado Não era questão do passado Só que agora você se ausenta Aí no bastidor O olhinho Ai por favor Não cola 90 Já que você falou de 9 Agora você Toma um amasso Cala a boca mano Que agora você é um fracassado E eu tomo um amasso Cala a boca Na real Que pra mim Te corto com a foice Eu colando o vento E você que é todo medroso Eu não quero batalha Cotece Uoooooo Aí Satisfação Galera Que batalha foda Ladrão Ih Tá danado Bota aí Bota aí Bota Bota Explanação de bastidores E tudo Votação aberta galera Aparecendo aí na telinha Clique em quem você Acha que venceu O segundo round Mano E pô Máximo respeito Aos dois MCs Rimaram pra caraca E meu É A prova viva É que a BDA Digital Tem dado bons resultados Mano Parabéns Fortes Mano Rimou pra caramba Aí os dois rounds Menor brabo Menor brabo demais E olha lá Temos um terceiro round Declarado aqui Fortes levou pro terceiro E aí Tamo junto Olhinho É nóis É nóis É isso Você quer Caracolhar Olhinho versus Fortes Olhinho começa Batalha monstra galera Sorta nóis DJ Eu quero ver chuva de pog aí Pros MC rimar bem Demorou Satisfação Satisfação Só que faço rima Assim com calma Disparando como 1.50 Que derruba aviões Cara Você falou de poesia Só que você só rima Porcaria Eu sou camões Aí É ritmo e poesia Dois versos Valeu Valeu Mas sabe Mano Olhinho Que agora eu provo Que você é um louco Não é questão de poesia Eu forte ser um poeta No topo Por isso agora Você é um fracasso Aqui no rap Agora o forte Te amassa no boom bap E até no trap Seus versos são poucos E seus loucos são Sábios e os sábios São loucos Ei Por isso que eu faço Ofreço ali que é foda E você não tira meu espaço Ah nada a ver Ei Mas sabe Porque agora eu provo Que você é fraco Rima boa Que você não trouxe Eu posso não ser O melhor MC de agora Mas eu te garanto Que eu sou o MC Mais esforçado Aqui de hoje De hoje Tá vendo como Esse cara não tem eficiência De hoje Sou o melhor do debate De hoje É o que disse Jair na presidência Ei Na moral E eu tenho eficiência Mas sabe mano Que eu te mato Aqui eu sou um assassino Sangue frio Pode me chamar TD Hitman Só que você é um fraco A semelhança entre vocês dois É que vai sofrer no rap Um impeachment Sabe mano Que agora você é um fracasso Cala a boca E faça como eu faço Cê vai se perder Eu não parei Pra minha deficiência Acha que eu vou parar pra você Aê Mano Na real Cê quer falha muito de mim Só que cê vai tomar o pau Mas sabe mano Que agora Na questão de deficiência Não se vitimiza E agora mano É literalmente Só que mano Na questão de deficiência É que você tem uma deficiência Quando rima verbalmente Deficiência verbalmente Eu não me vitimizei Eu só citei um fato Para de ser chato Não é verbalmente Cê tem deficiência na Não E achou que eu ia ser Um oponente fraco Mas por isso que eu sigo No fragmento Por isso que o forte X banca Arranca a pelanca Eu sou muito além Do seu julgamento Pô Sabe mano Que agora o freestyle Tá na pista E as vezes eu fico me perguntando Se quando o olhinho Comprou o celular Foi à vista Não foi à vista Parou Parou Mano Se matem filhos Se matem Parabéns aos dois MCs Aí hein mano Satisfação Forte Satisfação mano Aê família Terceiro round Declarado aqui Votação feita 66% 620 votos Para Já foi o terceiro Forte Satisfação irmão Satisfação mano Tamo junto velho É isso É isso Calça e na mouse É tudo que eu queria É o yin e o yang Eu teme o sangue A paz mais capaz De ser fogo no bang Nós é bumerangue Vai e volta Eu sei que vai e volta Difícil saber Quando é que vamos voltar Porque nossa noite Sem arar pra acabar Toda vez me perco Dentro do seu olhar Vou lá E navego profundo Porque eu sei que no fundo Amém Tchau